Que tal conhecer uma das praias mais bonitas do Rio Grande do Norte? Fica comigo que depois da vinheta vai ter muita dica sobre Barra de Cunhaú, o Caribe Brasileiro. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, bem-vindos ao canal. E hoje eu trago uma dica de uma praia, gente, que é uma das minhas praias preferidas da vida. Tô falando de Barra de Cunhaú, que é conhecido por muitos como o Caribe do Nordeste. Barra de Cunhaú fica localizado a 91,3 km de Natal, dá mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia de viagem. E ela está localizada, gente, a 16 km de Pipa, que dá 40, 50 minutos de viagem. Então eu indico pra todo mundo que for visitar Pipa, não deixem de conhecer Barra de Cunhaú. É bem pertinho, vale muito, muito a pena. Você pode ir pra Cunhaú e ficar assim só na praia, mas a gente escolheu ficar na Barraca da Baiana, que é um restaurante que fica à beira mar. Como vocês podem ver, gente, esse restaurante tem uma posição estratégica. Ele não só fica à beira mar, como ele fica de frente para as famosas piscinas naturais de Cunhaú. É justamente por isso que Cunhaú recebe o título de Caribe do Nordeste, gente, por causa das piscinas naturais. Piscinas naturais são uma formação geológica que gera um acúmulo de água doce ou salgada em uma região de rochas ou recifes. Ou seja, ela tem aquela barreira de recifes e fica aquela aguinha linda, maravilhosa, empossada, gente, que fica simplesmente incrível. Ela barra as ondas do mar, ou seja, a água é super calma. Cunhaú é cercada de piscinas naturais maravilhosas com essa água cristalina que vocês estão vendo e super quentinha. Nesse dia que a gente foi, a maré estava muito cheia, mas eu já fui lá e a maré está bem baixinha. E, gente, realmente é uma sensação de você estar no Caribe. Ainda melhor porque é no Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a culinária da Barraca da Baiana, gente. A gente escolheu esse restaurante porque eles são especializados em moqueca. É um prato tradicional feito com frutos do mar que eu sou apaixonada, gente. Eles têm várias opções de moquecas, de peixe, frutos do mar, com camarão, você pode escolher o que você quiser. Além do cardápio super variado e várias opções super especiais de moqueca, ele tem várias opções de drink. E eu aconselho vocês a provar a pina colada deles que é maravilhosa. Então esse restaurante é perfeito, gente, porque as mesas ficam bem, bem à beira mar. Então vocês podem estar desfrutando de uma comida deliciosa, com tempero gostoso e ainda aproveitar a vista maravilhosa do mar. É um local para você se reconectar com a natureza, para você se desligar da vida agitada e só aproveitar as belezas naturais do RM. Inclusive, gente, para quem gosta de esportes aquáticos, Cunhaú é muito propícia para a prática do kitesurf, gente, devido aos seus ventos fortes e constantes. Então fica aí a dica para quem gosta. Além das pesquisas naturais, gente, do kitesurf e do windsurf, Cunhaú tem vários locais bacanas para você visitar, várias praias bacanas. Então vou deixar aqui as minhas preferidas. Cunhaú tem vários locais bacanas que você pode visitar, que não são só as piscinas naturais. Eu não gravei aqui porque nesse dia a gente realmente queria só relaxar. Mas tem vários lugares como a Ilha da Restinga, tem o rio Curimataú e você também pode estar fazendo passeios ecológicos de barco, gente, que são muito legais. O mais importante para você saber sobre Barra de Cunhaú é que Barra de Cunhaú não é que nem pipa. Eu acho que tem muito badalada, muito cheio de gente o tempo todo, tem muita balada. Barra de Cunhaú é um lugar para quem busca tranquilidade. As praias de Barra de Cunhaú, gente, são realmente bem mais desertas, realmente bem mais tranquilas. É realmente para quem está buscando se afastar um pouco da multidão, se afastar da agitação, sabe, e quer mais calmaria. Se você é assim como eu, gosta disso, dessa vibe mais tranquila, mais deserta, menos pessoas, você vai se apaixonar por Barra de Cunhaú. Inclusive, gente, eu acho Barra de Cunhaú um dos lugares mais perfeitos do mundo, tá, para você fazer sua lua de mel. Então, se você vai casar em breve, considere Barra de Cunhaú como uma escolha muito assertiva. Esse foi meu dia em Barra de Cunhaú, foi um dia incrível, aproveitei muito, tomei muito banho de mar, comi bastante, bebi drinks deliciosos. Então, gente, fica aqui a minha dica para vocês, conhecer esse paraíso. Fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comenta se você quer conhecer esse paraíso. Inscreve no canal se você quer ver mais vídeos como esse. Um grande abraço, tchau!